Hello everybody! Vamos lá com mais uma aula pra vocês, com pronúncia, com vocabulário e cada dia que passar a Tietchan vai ensinar mais coisas. Teremos phrasal verbs, expressões idiomáticas, interpretação de texto e é claro, conversation. Eu sei que você quer falar inglês e eu vou te ajudar. Eu falo isso pra vocês em todas as aulas e eu tenho comprovados alunos que aprenderam a falar. Se um fala, você vai falar também. Isso é igual dirigir. Se aquela tia que você nunca imaginava que ia aprender a dirigir consegue, por que você não vai conseguir? Todo mundo consegue, nós temos habilidades. Sabemos dirigir, podemos aprender o esporte e podemos aprender um idioma sim. Oh yeah! Então a Tietchan falou pra vocês um pouco da pronúncia do E. Quando tem duas letras E faz um som de I longo. Nós já tivemos essa dica. E aí a Tietchan até deu exemplo de nomes de bandas. Eu falei da banda Led Zeppelin, usando o E de LED, porque L é de Led Zeppelin. E a Tietchan falou da banda Deep Purple, pra usar os dois Es de Deep, que é profundo. Deep Purple. Aí a Tietchan falou de abelha, que é bi. Falei do verbo olhar, que é si. E dei alguns exemplos aí com E. Me surgiu hoje uma ideia de falar pra vocês do E com as duas letras E, formando o som de I, de uma palavra que muita gente confunde. E eu vou começar contando pra vocês uma história. E é uma história verdadeira. Quando eu morava nos Estados Unidos, que eu fui pra estudar, pra fazer meus cursos, eu tinha uma amiga que ela tinha mania de não querer estudar o idioma. Trabalhava, assim, com brasileiros. Ela tava afim mesmo de ganhar uma grana. E eu nem recrimino, porque muita gente ganha dinheiro mesmo, né? É uma possibilidade. Mas aí, eu queria ensinar inglês pra ela. Eu dava aulas, né, pra alguns cubanos, mexicanos, e queria ensiná-la também. E ela ficava sendo muito resistente. E aí ela me contava umas histórias que as pessoas não entenderam, ela tentando falar espanhol. Porque na Flórida tem muita gente que fala espanhol. E aí ela foi me contar uma história exclusiva. E ela, assim, jurando mesmo, assim, de pé junto, que o pessoal não queria entendê-la. E eu falei pra ela, não é isso. É você que tá fazendo a pronúncia errada. E, gente, vai por mim. A pronúncia errada pode dar muitos problemas. Igual se vier um americano aqui, ou qualquer falante da língua inglesa, e falar que vai à caça de alguém. Não é caça de caçar, é casa. Então, pra gente, casa e caça é muito diferente. Mas pra um falante da língua inglesa, é igual. Então, o que essa amiga minha fez? Ela tava numa fila, esperando, pra poder comprar um café. E aí, na hora de pedir, de fazer o pedido, ela falou, Cough, please. E ela achou que cough, please, ia pedir o café. A vendedora ficou olhando e não entregou nada. E, claro, I don't understand. What do you want? What do you mean? Ficou questionando. Ela chegou em casa, né, e me ligou e falou, É, esse povo faz conta que não me entende, porque hoje eu fui tomar um café e me contou a história. E aí, eu falei, olha, a questão não é que a pessoa não te entendeu e fingiu. Ela não entendeu mesmo. Porque ao invés dela falar, coffee, que é o café, ela falou, cough. E o que é cough? É tosse. Cough. Inclusive, nem pode tossir hoje, né, porque você tá tossindo, o pessoal já tá te pedindo pra sair de perto. Então, tem que tomar be careful, cuidado com as cough. Então, gente, é isso. E aí, como eu gosto muito de um café, vocês devem perceber no cenário, sempre tem alguma coisinha de café, né? Um grão, uma cafeteira. Então, a teacher pegou a máquina de moer, que tem a palavra coffee, pra mostrar pra vocês os dois E's longos. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vê se dá pra todo mundo visualizar aqui, onde tá escrito coffee, ok? Coffee. Inclusive, olha que gracinha, a teacher coloca aqui os grãos e móis de manhã, faz o café moído na hora. Hum, I love coffee. Tem certeza que você também deve gostar de café, né? Então, esse era um dos sons que eu queria trazer hoje. O som da palavra coffee. Porque, claro que você não vai também ficar falando coffee. Não é aquele tão longo. Tem até o vídeo de uma menininha, eu vou depois compartilhar com vocês, que ela fala tão bonitinho. Ela fala, é o I longo. Ensina coffee. Eu vou falar que eu quero café, eu vou falar, I want some coffee. Vocês viram que foi sutil? Coffee. Mas eu não falei cough. Se eu disser cough, é tosse. Coffee. É café. É só isso. Então, tem duas letras. E, som de I longo. É isso. É sutil, mas é longo. Inclusive, na tabela fonética, quando o I tem dois pontinhos, ele representa um som longo. Depois, eu vou trazer essa tabela para vocês. Quando o I é cortadinho, como se fosse uma letra, uma capital letter, uma letra inteira, que a gente fala caixa alta, cortada em cima e embaixo, depois eu vou ilustrar, é quando a letra é curta. O som curto. Então, geralmente, você vai falar igual a Titina ensinou vocês a falar de chocolate, numa outra aula, que é chocolate. Esse lit do final é um I curto. Chocolate. Agora, coffee. Eu não vou falar coffee. Mas eu vou falar coffee. Ok? Diferente de cough. Viram aí? Outro som que eu queria trazer hoje, para aproveitar, né? Que tem o coffee. E a Titina queria falar também da letra I. Agora, não do E, que em inglês fica pronunciando I, né? As vogais. A, I, I, O, U. Engraçado, porque o E em inglês é I, a pronúncia. E o I, todo mundo fala I. Como, por exemplo, time. Você vai falar que horas são. What time is it? Todo mundo sabe que horas fala time. Tem até a revista também, Time, que a Titina aconselhou vocês lerem. Daí, tem um pequeno probleminha. Muita gente me pergunta por que que, às vezes, o I não fala I, igual time. Por exemplo, se a gente for falar tigre, a gente vai falar o quê? Tiger. O que que é isso? É um tiger. Então, what's this? It's a tiger. Então, escreve tigre, mas fala tiger. It's a tiger. Então, é um I de tiger. Agora, eu vou mostrar uma outra imagem que vai ter a letra I e não vai falar I. Quer ver? Vocês vão reconhecer. O que é isso? Viram? É o verbo pescar. O verbo pescar em inglês, assim como peixe, fala fish. Inclusive, não é fish, não, viu, gente? É um I só. Fish. Então, se eu falar que eu vou pescar, I'm going to fish. E se eu falar que eu gosto de peixe, I like fish. Então, aqui, fish. E aqui, tiger. Viram que tem uma letra I nos dois, mas um fala I e o outro fala I. Então, é exatamente isso. Vocês têm que prestar muita atenção nisso para a teacher garantir que você conseguiu absorver essa aula. Porque fonética de língua inglesa não é tão simples. É um pouquinho complicado. Mas eu vou falar a mesma coisa que eu repito, às vezes fica até cansativo, que é o meu papel facilitador. Não existe uma metodologia tão eficaz e dinâmica. Porque como a teacher sempre fala, eu amo muito dar aula. Então, eu fico procurando maneiras que vão fazer com que você entenda de fato. Então, quando você for falar a letra I, lembra do tiger e pensa se a palavra fala time, tiger, lie e fica pensando lion ou se é fish. Entenderam? Então, eu depois vou trazer exemplos de palavras que tem a letra I que fala com som de I de fato. E palavras que tem o I com som do I como I. Ok? A teacher vai trazendo outras dicas cada vez melhores para vocês e eu quero contribuir com o seu aprendizado. Vejo vocês na próxima aula. See you. Bye, bye.